No Colégio Tiradentes da Brigada Militar em Ijuí, do dia 6 até o dia 10 de fevereiro de 2023 aconteceu a chamada Semana Zero, período destinado para a adaptação dos novos alunos do primeiro ano que agora estão ingressando no CTBM Ijuí. A tradição da Semana Zero já se consolidou há anos no nosso Liceu Militar, sendo esse momento marcado pelo primeiro contato dos primeiros anistas com o colégio e seu funcionamento, bem como com os seus alunos veteranos, funcionários civis e militares. Atitude, vibra, determinação, virtudes que ajudam a coisar os cidadãos. Muitas memórias boas ficaram marcadas na Semana Zero de 2023, o aprendizado de Ordem Unida, os momentos de integração, as palestras sobre a escola, os jogos esportivos, o banho de mangueira, todas essas são lembranças especiais que ficarão, certamente, guardadas na memória dos alunos do primeiro ano, do terceiro ano, dos militares, e de todos os que participaram dessa experiência. Obrigado. 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 Obrigado.